A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir We won't, we won't rock you Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir We won't, we won't rock you A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir We won't, we won't rock you Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir 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 We will rock you